Pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu livro de bonecos de cenário do Wish, O Poder dos Desejos Conhecendo o Reino Tem um livro, um cenário e dez miniaturas Venhacha Valentino Sakina Saba Dália Estrela Rei Magnífico Rainha Maia Basima, que tá faltando depois eu mostro e o Gabo Daí aqui tem os bonecos Primeiro tem a Asha Valentino Estrela Saquina Saquina Saba A Galha O Gabo O Rei Magnífico E a Rainha Maia Daí aqui tem o cenário Só vou abrir Daí tem aqui o cenário Daí dá pra você pegar colocar os personagens aqui no cenário ó por exemplo aqui ó então é isso pessoal se vocês gostaram do vídeo deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho e depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando a boneca que faltou tchau tchau